Salve galera, sejam bem-vindos para mais uma live gameplay aqui em Garibaldi Games E ó, hoje estamos de Assassin's Creed, então bora para a gameplay, sejam bem-vindos aí Galera que tá, vai almoçar daqui a pouco, tá chegando a na boa hein Tá chegando a hora boa hein Silêncio A estátua no templo Foi ele o homem que viste em Havana? Semelhança incontestável de fato Parece que outro sábio foi encontrado Começando novamente a busca pelo observatório Sussurrando por isso? Isso é culpa tua Capitão Kenway Os mapas que vendeste aos templários os trouxeram diretamente a nós E agora os agentes dos dois impérios sabem exatamente onde operamos Deixe isso comigo, mentor Eles tomaram a tripulação de Edward também, pergunto-me o valor que ele dá às suas vidas Leva isso Não chamarás atenção E menos vidas se perderão Nossa galera, hoje a imagem tá meio coloridona né O que vocês acham aí? Vamos tirar um pouquinho da cor dele Tá, zarbatana Zarbatana é uma efetiva arma de alcance silenciosa Que pode usar dardos ensandecidos ou de sono Você pode comprar dardos em armazéns gerais Ou refiná-los a partir do seu inventário Dardos de sono, coloca o seu inimigo para dormir por alguns segundos Equipe usando o botão direcional Mírio com RT e atire com RT Y para atirar instantaneamente em um inimigo destacado Cadê? Silencioso e eficaz Galera, deixa eu Vou tirar um pouquinho da cor aqui Acho que eu dei uma exagerada na cor hoje né Galera, seja bem-vindo Estamos ao vivo Nas duas plataformas Youtube e Facebook Ajuda a gente a chegar a mil inscritos No Youtube galera Será que é a saturação? Deixa eu ver Vou reduzir um pouquinho aqui Tá muito brilhoso também mano Vou deixar assim por enquanto Cara, todo dia De manhã A Reinith Vem dar um bom dia Espera aí Espera aí Cara, a gente precisa arrumar um lugar para esconder Mano Aqui ó Será que é para fazer isso com todos os caras? Espera aí Tem um lá em cima Tem mais ali Qual é o caminho que a gente vai fazer mano? Por aqui tem como ir? Deixa eu ver Deixa eu só me marcar eles aí Já fui um homem da marinha um dia Mas encontrei uma vida melhor sobre uma bandeira negra Vem dar um Viva esse capitão Tem um baúzinho Vamos aproveitar e pegar aqui Nossa, hoje está coloridasso galera Vê se eu volto ele na configuração que estava antes E agora, cadê os caras? O cara não pode Não pode me ver mano Não me veja nada Como é que está o esquema aqui? Aqui ó Quietinho Estão tirando da terra Não, não Os caras estão vendo Vai ver, vai ver, vai ver Vai, vai, vai Os caras vão acordar Aqui ó Estão tudo acordando Vai mano Pega os outros Luta aqui ó Aí, deu bicuda Aí Agradecerei mas não perdoarei Ô louco Tem mais Mais piratas pra lá Vamos terminar com esse cara Que senão ele vai ver Nossa, tem pirata pra caramba Cara, eles vão matar todos os piratas Desse jeito Muito velho Vamos pegar aqueles caras ali de cima Aqui ó Oi Vamos pegar o baú já aqui Tá onde mano Vai lá embaixo Salve galera do facebook Deixa estrelinhas pra gente aí Você pode ajudar Aqui no canal Beleza Tem mais caras pra libertar aqui Acalma Não tens nada contra nós Cadê Aqui Caras e maldições Feliz de tentar Ainda Ainda Aqui Que doença aí Nossa, véi A gente deixou mais um caboclinho vivo pra lá, mas não tem problema não O importante é a gente libertar os piratas Mano, tem uns caras aqui, ó Dois fazendo a onda ali Aquele lá em cima, lá a gente tem que pôr ele pra dormir, véi Senão ele vai ver a gente Aí Ué Eu amo sua vida O que? Ah, peraí. Ai caramba, vei. Essa foi boa. Apertei no intuito de fazer uma coisa. Talvez eu te agradeça depois se tu sobreviveres a isso. Ah, cê tá me subestimando galera, peraí ó. Chegou meu Playstation 4, segura aí, peraí. Apertei. 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 Toma. Dorme aí. Apertei. 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 Acabou o bagulho aqui. Não. Aqui ó. Apertei. Não importa tudo o que sei que ele está atrás de uma pessoa. Apertei. 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 Uma força que dá um movimento muito forte que é um risco na tela. Cara... Não sei por que está desse jeito aí. Até tentei dar uma pesquisada antes da live aqui, pra resolver isso. Mexer alguma coisa na frequência dos monitores Que eu jogo com dois monitores, mas Até mesmo com um monitor Tá acontecendo isso Acabou o negócio, velho Peraí Tem dois só, velho Com dois a gente não vai conseguir Fazer o esquema, não Peraí A gente precisa lutear os caras A gente precisa lutear os caras Vamos libertar os caras aqui primeiro Beleza O que aconteceu? Vês aquele velho Ranzinza? É Lauren Spins, um negreiro holandês Ele vive como rei na Jamaica O infeliz é um alvo há anos Droga, nós quase o pegamos Por Deus, sois mesmo um bando de alegres Os caras tão Combatendo os navios Negreiros Galera do Facebook Muito obrigado aí pela presença Deixa estrelinhas aí pra gente aí galera Clica na estrelinha amarela e escolha a forma de pagamento Pra você ajudar aqui no canal Desculpa amigo Que bom se fosse diferente Assassina Screed Black Flag Que bando alegre tu tens? Mereces o Scarnio Edward Te ostentas como se fosse um de nós Trazendo vergonha a nossa causa E qual é esta? Tua causa? Para ser franco Nós matamos pessoas Templários e seus associados Tô com o chat aberto aqui galera Deixa um recadinho pra gente Soa como as últimas palavras de educar-se Percebes? É tudo uma questão de poder De governar o povo Roubando-nos a liberdade É outra mensagem de um de teus amigos? Sim Eu te mostro Ó Os compratos Hum Missão concluída galera Sei que não estás exatamente impressionado por nosso credo Mas talvez o brilho do ouro te torne mais amigável aos nossos mortos Olha só Percedário Cumpra esses contratos pelas índias ocidentais para nós então E serás recompensado Simples assim Então tá né Vamos tentar pegar alguns itens aqui no mapa galera Primeiro vamos sincronizar aqui também né Marcar o ponto aqui para sincronizar Agora dá para a gente respirar cegado ó Tem esse esquema Maya aqui também Acho que hoje a gente entrou um pouquinho mais cedo do que o comum né galera Na live Nossa que ele não tá querendo sair Nossa que ele não tá querendo sair Não tem não 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 Vai ó edward Tem que apertar o B pra descer Tem que apertar o B pra descer Vai Só não pode pular na fita dessa aqui Vai lá para baixo Vamos pegar ali um fragmento na descida Nossa véi Controle abençoado Vai se entrar por aqui Olha galera Esse lugar aqui é cabulososão, hein? Ó, não tem todas ainda, só tem quatro. Mas já sabemos onde pegar. Tem alguma forma de tiragir aqui? Ah, tá. Ah, é uma forma de tiragir. Ah, tá... Ah, não tem uma coisa... assim com o joystick, né? Só que... Cara, quando a gente vai transmitir aqui, tem um leve atraso. Então você atrapalha na hora da gente fazer os comandos aqui. Eu tava pensando aqui, né? Eu nunca joguei em computador, mas a galera que joga no computador eu acho que tem mais precisão nos comandos, né, cara? Tem muita... dificuldade pra fazer comando e atraso, sei lá. Agora vamos pular direito, hein, mano? Aí! Vai sair, não? Aí! Vamos ver, tem mais lugares pra sincronizar aqui nesse mapa. Olha, mano, tem coisa pra cá, ó. Tem coisa pra sincronizar pra cá. Tá meio que um triângulo, né, cara? Não vou marcar esse nada pra você conseguir chegar lá. Tá lá. Foi bom? Foi malzinho. Agora pra comprar lá. Tá? O que é que é que é o animalzinho ali também? E aí Ué Tem vez que ele pula e rola Tem vez que ele pula e se machuca Nossa que cheirinho de café bateu agora Salve galera, sejam bem-vindos Deixe o like no vídeo, se inscreve no YouTube Rumo a mil inscritos Você que está acompanhando pelo Facebook Ajude o canal Doando estrelinhas Galera, clica na estrelinha amarela Vai aparecer pra você Escolher uma forma de pagamento No crédito ou no débito Mas assim, não se assustem É o mínimo aí de 1 e De 1,50, sei lá, 1 e pouquinho Você já vai estar ajudando a gente A melhorar a estrutura do canal A gente precisa comprar uma placa de captura nova Galera, a gente precisa comprar uma placa de captura boa Uma NVIDIA, uma El Gato Uma Ibcam boa Procura e vai, né galera Legal, né Eu quero muito que isso aqui dê resultado Pra eu poder investir mais aqui, entendeu Pra eu poder Melhorar a qualidade O cara sair já pra lá, mano O negócio aqui Engana a gente, mano Ó, o controlinho Às vezes ele Pô, aqui eu vou subir em cima desse negócio Sobe aí Edward Aí Tá diminuindo O cara, acho que é lá pra baixo mesmo Ó o jacarezão, ó Vou precisar tocar a arma aqui Aí Deixa eu marcar ele aqui Onde que ele tá Eu acho que a minha bala não vai alcançar ele aqui Minha mira, aliás No cantinho aqui, mano Que a gente não pode Correr o risco também E Cai lá e o jacaré abraçar, né Ó Tiro no rabo do jacaré Olha o barulho do jacaré Vocês viram, mano É louco Já tinha aparecido o botão Só dentro desse dali Tá bom o jacaré, mano Nossa, galera Ontem me emocionei jogando o Red Dead, hein Na hora que Deu uma suviada Chamei o cavalinho O cavalinho tava lá longe, velho Cavalinho, velho Nossa, que da hora, hein Aquele Red Dead é louco, hein Galera, fica ligeiro aí À noite aí, ó Lá pras 10 horas A gente fazer live aí E Não sei se hoje a gente faz Red Dead de novo Vocês que mandam aí, ó Vai lá Ah Aliás, tem um fragmento aqui Que não tá mapeado Vamos pegar ele Aliás, tem um fragmento aqui Beleza. Será que é pra cá? Vamos ver se vai diminuir. Tá diminuindo. Aí, mano. Ixi, a gente está no mesmo lugar. Caramba, hein, véi. Lascou, mano. Vamos por aqui pra ver. Ixi, véi. Tá cada vez mais distante. Já que estava ali. Dá mais uma olhadinha no mapa aqui. Nossa, tá bem pra lá, mano. Tá pra lá, véi. Aqui, mano. Dá pra ali, será? Eu tô aprofundando mais lá na floresta, mano. Vamos ver aqui. Tá diminuindo, tá diminuindo, agora. Aí, ó. Aí sim. O louco, véi. Não te avisei, sei lá. Ah, véi. A gente vai ter que fugir. Sai correndo, véi. Agora, véi. Agora, não vai dar, não. Pula. Olha a musiquinha ali, mano. Que é aquele musiquinha? Nossa, o barato está lá em cima, véi. Dá pra subir por aqui, véi? Dá, não. Por aqui, acho que dá. De novo? Não, você tá louco. Quase que a... A pantera veio de novo. Não, vamos sincronizar primeiro. Olha, mano. O controle está tremendo. A pantera quer... Quer... Quer pegar mesmo, mano. Mincronizou. Salve, galerinha do Facebook. Vamos ver como é que está a situação aqui. A integridade da live streams. É, é isso aí. Vamos chegando aí. Vamos chegando. Vamos chegando. Que eu estou vendo aqui o recadinho de vocês aqui no chat. Tá tudo certinho. Galera do Facebook, você pode ajudar o canal com estrelinhas, beleza? Vamos botar aqui. Aí. Será que vai dar B.O. desse jeito? Vamos ver. Olha lá, ó. A pantera quer vir de qualquer jeito, velho. Olha, está esperando... Eu sair da água, velho. Minha qualidade aqui. Também. Tem que dar um jeito nela, mano. Tem que dar um jeito nela, mano. Carregar. Carregar ela. Tem que dar um jeito nela. Tem investimento liberado para a gente aí. Vamos ver o que tem prazer para a gente sincronizar aqui. Ó, tem baú pra cá Só ir beirando aqui Galera do YouTube, compartilha o vídeo com os amigos A nossa meta é mil inscritos, galera, ajuda a gente Ó, tem mais um salírio, velho Esse aí foi headshot, hein Ou quase, hein Cheio de uns aqui, velho Nossa, tigre, sei lá, sei aquele ali Cheio de melhoria disponível, aí sim Mais fragmento aqui, tem umas paradas aqui, ó Se o barco tá aqui Por dentro Tem algum caminho aqui Tá vendo, velho, esse negócio aqui engana a gente Vai e vou pular ali, será? Calma Aí, ó E agora? O que é isso? e aí e aí e aí e aí e aí e nossa ver de novo mano caramba hein falando tá cheio de onça aqui velho ó mas tem mais ainda não quero entretar com essas onças aí não nossa ruim e aí ó só queria pegar o fragmento e daqui ó não é item obrigatório que a gente não precisa ir lá e aí e aí e aí e aí a história do cai e marcar esse bolzinho a volta boa e o fragmento é que minha câmera tá ali na frente No caso seria Esse bolo que a gente marcou E esse fragmento aqui que tá no caminho Vou marcar o fragmento primeiro Ai Tá pro lado de lá Será que o bicho tá aqui mano Tá ligeiro o coelho Carregando Nossa cara Ele viu eu beirando Aí quando ele tá se mexendo assim Ele tá não Notificações aqui Galera sejam bem vindos Estamos ao vivo aqui pelo youtube E pelo facebook Galera do youtube Se inscreve no canal Dá essa moral A gente precisa chegar Na nossa meta aqui São mil inscritos E a galera do facebook Pode ajudar o canal Doando estrelinhas É só clicar na estrelinha amarela E escolher a forma de pagamento Vai ajudar O canal A crescer Beleza Investir em equipamentos melhores Aqui Melhor a transmissão pra vocês Trazer mais jogos Também De repente De repente Até ficar mais tempo Vamos Vamos Lutear esses caras Aqui Vem Ver se a gente Tá de boa Bombo de fumaça Cara A gente precisa Comprar uma Placa de captura Melhor A gente precisa Comprar Um play 4 A gente precisa Comprar um webcam Então Só depende De nós Esse fragmento Aqui foi Até de boa Pra pegar Vamos marcar Agora O Baú Só por lá De lá O Edward Adora um parkour Galera do YouTube Galera do Facebook Aí ó Deixa um recadinho Pra gente Que eu tô acompanhando O chat ao vivo Beleza Tem coisa aqui ó Pra cá Deixa eu ir por ali Tá escondendo De quem Do Edward Nossa Vem Ó Tá aqui não Mano Tá escondendo É mais pra lá Então Pegadinha Do malandro Quer ver Tá aumentando Será que tá pra baixo E eu tô dando Esse rolê todo Vamos ver De menor distância não. Aqui não tem nada, olha. Tem ou não? Pra lá é que não tem. Aqui é o contrato, pô. Pra baixo também não tem. Mano, onde tá isso, véi? Vamos lá, vamos subir lá de novo então. Ah, vamos até onde der aqui. Desce, 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 desce. mano falando seis o negócio aqui é ae completamos tudo um galera completamos o mapa de tulum uma piscadinha maneira mas eu quero que ele tem um negócio acabou que eu tô pensado em e aí galera que a gente faz vão pegar essa caçada aqui templária ou vamos dar continuidade na na missão o que vocês acham aí e aí e aí eu vei qual é que é dessa caçada templária aqui e aí eu não acho que as vezes a missão simples e agora me siga tá bom tem um último segredo a compartilhar há quanto tempo tu és um desses assassinos há uns dois anos conheci a tabá em spanish town e algo nele conquistou minha confiança uma certa sabedoria isso tudo é idéia dele não senhor assassinos e templários estão em guerra milhares de anos por todo o mundo os nativos desse novo mundo tinha uma filosofia similar ao nosso credo desde quando surgiram aqui e quando os europeus chegaram nossos grupos meio que combinaram culturas religiões e idiomas mantém povos separados mas há algo no credo dos assassinos que atravessa todas as fronteiras um apreço pela vida pela liberdade soa um pouco como nascem não? quase mas não é bem isso chegamos já estive aqui pega a pedra que descobriste na estela maia pegou o cafezinho aí galera se não for suficiente encontrarás um tesouro lá algo de muitos séculos atrás sei que se tu te esforçares para encontrar até a última destas verás que valeu a pena então voltas para a nação quando tiver outro contrato lá sim mas aqui é o meu lar então vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Echalopar, raise the alarm. We've got a clear shot. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Que da hora! Dá uma olhada no show aqui. Canta aí pra nós! Olha o somzinho! Ó! Canta! 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 Por favor! Não! Me bate! Tô só comemorando! Pode continuar aí a... A tocar, véi! Só tô comemorando! Tô louco! Acabei com o baile, mano! Tava de boa! Ó o cara aqui reclamando! Por que você fez isso aí, mano? Cê deu um tiro aí, agora tá todo mundo aí zoando o bagulho! Calma aí! Vou conversar com o cara aqui! Iiii! O cara não vai gostar não hein! Ó! Qual que é, mano? Qual que é, mano? Então agora eu vou te ensinar uma lição! Ó! É! 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 Nossa, velho. Tá pisado aí, a galera. Eu acho que essa galera aí tava torcendo contra, hein, mano. Acho que tudo apostaram nos caras. Os caras tão tudo... Oh, 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 oh. Deixa eu dar uma bico. Deixa eu dar uma bico. Toma. Você também, bandido. Oh, caramba. Vamos lá conversar com a galera. Bandido. Fala pra nós onde que tá vindo a frota real aí. Hum, o que seria? Ah, é o mapa do tesouro. Próximo lá onde é a nossa missão. Deixa eu ver como é que tá nosso mapa aqui, galera. A gente já conseguiu fazer aqui, ó. A região fácil de Eleutera. Eleutera. Dry Tortuga. Então, as duas... Os dois pontos fáceis aqui a gente conseguiu abrir. Mas, ó. Tá vendo aqui? Não tá amarelinho ainda todos, ó. Tem itens pra pegar aqui. Aqui, por exemplo... Falta um contratinho pra gente fazer. E do lado de cá... Tem coisa pra pegar aqui? Nossa, tem um monte de coisa. A gente, na verdade, nem... A gente nem passou por ali ainda. E aqui também a gente nem passou por ali. E aqui... Muito menos. Porque a gente não tem ensino ainda. Esse lugar aqui. O que que falta pegar aqui? É uma ilha isso daqui? Tem um contrato ali. Tem viagem rápida. Vambora. Vamo pra lá, vai. Tá indisponível? Por que tá indisponível? Ah... Será que é por causa dessa mensagem que tá aparecendo aí na tela? Pode ser. Oh, deve estar num momento mais tenso aqui e tal. A galera tá... Meio com medo aí. O cara chegou atirando geral. Tem mais um balco que tá aqui perto, mano. Já que eu tô aqui já... Vamos... Vamos vim aqui, ó. Tem um contratinho também aqui, ó. Esse contratinho aqui não deve ser difícil. Vamos ver qual é a recompensa. O braço direito do poderoso está saindo para as protestações da matança para realizar negócios obscuros. Encontra e mate-o. Vamos aceitar, vai. Galera, tô achando que a gente tá com bastante dinheirinho e também bastante madeira e aço para... Vem onde? Pra melhorar o gralho, hein. A gente... A gente poderia até vir aqui na lojinha aqui. Será que é pra baixo que tem alguma lojinha? Sim. Como estás? Bem. Obrigado por perguntar. Olha, mano. Você quase que des-sincroniza do bagulho. É, ali, ó. Vamos naquela lojinha ali, vai. 7.900? Vamos ver. Vamos ver se a gente vende alguma coisa aqui, ó. Dá mais grana pra gente. Aí, ó. E, ó. Esses daqui a gente não vai vender porque... Esses daqui também não vão nem mexer, velho, porque... Serve pra gente fazer item. Navio tá 100%. Beleza. E... Pera aí. Sim. Esqueci algumas coisas. Munição. A gente tá sem morteiro. Pra encher. O resto tá tudo de boa. Na aparência do gralho, a gente não vai mexer. A gente perseguição. Vai forçado. Vai. Vamos... Vamos botar ele... Tá full, ó. Tá full, ó. Tá full, bagulho. Força do barril flammejante? Não é, ó. Armazenamento de morteiro dá? Eu prefiro. Porque daí a gente não vai... Dá mais? Não dá. Alojamento de tripulação, armazenamento de carga. Alojamento de tripulação. Isso aqui é bom. Armazenamento de carga também, vai. Aí, ó. Armazenamento de barril flammejante. Mano, esse negócio aqui não serve pra nada, velho. Deixa eu ver aqui qual que seria a nossa meta aqui, galera. Ó, a gente tá com... Com armadura de casco média, né? Canhos laterais, cara. É um negócio que eu... E... Deixa eu ver aqui. Que necessário. Minha câmera tá bem na frente, velho. Deixa eu baixar ela aqui. A gente precisa de 300 de aço e 4 conto. Esse aqui tá full, ó. Arilete. Não, não. Bala de canhão. Morteiro. Morteiro é bom também. 8 pau a gente melhora o morteiro, ó. E 300. A gente precisa de mais aço. Bora lá pro contrato. E aí, mano. Agora eu ganho a outra bala. Vamos lá testar o Graly, então. Soltar todas, no compasso. O compasso da Zabumba Acho que essa posição de câmera Fica melhor pra jogar Assassin's Creed, né? Pô, tem um carinha ali pra trás A gente tá precisando de tripulação, hein? Vacilemos Galera, ó Adiciona a gente no Instagram aí, ó Garibald Games Deixa eu dar uma sacada aqui no Instagram Aqui, ó Aqui, ó Homem boiando no caminho, Capitão Parece que sobreviveu Onde foi que ele arrumou essa manhã? Deixa eu ver aqui Da onde que tá vendo essa luz aí, véi? Agora a gente vai entrar ao vivo também no Instagram Aí, galera, agora estamos ao vivo aqui também no Instagram, hein? Galera do Instagram que tá chegando aí, estamos ao vivo No Instagram estamos ao vivo Pera aí Ó os caras ali, ó Vamos ver se a gente tem morteiro Aí Galera, ó Galera, ó Acompanha a gameplay aí, ó Acompanha a gameplay aí, ó No YouTube e no Facebook Garibald Games, hein? Cadê os caras pra gente abordar aqui? Vamos acelerar aqui um pouco Estamos jogando Assassin's Creed aqui Salvei, salvei Beleza, galera Ó, a gente tá fazendo essa transmissão ao vivo aqui No Instagram Pois estamos ao vivo aqui no Facebook e no YouTube Corre lá, Garibald Games A gente tá fazendo a gameplay de Assassin's Creed, galera Corre lá no YouTube, lá, Garibald Games Estamos ao vivo, ao vivo Hello, hello, my friend How are you? The Black Boy 15 Firmeza, meu brother Nossa, o que que tá acontecendo aqui? Você tá também com... Aí Deixa eu ver como é que tá a situação aqui Ó, o cara tinha vindo aqui, velho Nossa, o cara veio aqui no meu barco, velho Ô, louco Corre lá, corre lá no YouTube Corre lá no... No... No Facebook Dá um salve pra gente lá Tô também olhando o chat aqui do... Do YouTube e do Facebook, beleza? Corre lá, corre lá Daqui a pouco eu vou virar a câmera aqui Pra vocês verem aqui O que que a gente tá jogando aqui, ó De repente eu vou armar um esquema Pra colocar dali, ó Sei lá, mano Vou fazer um esquema aqui Pra poder... Pra poder aparecer Deixa eu ver aqui Esse esquema é bom pra fazer aqui Vamos ver Será que dá pra ver, ó Aí, ó Tem que ser mais viradinho assim, ó Aí, ó Aí, ó Como é que tá o esquema aí Acho que agora tá de boa, né? Deixa eu só colocar aqui Eu fixo uma mensagem aqui Só isso aqui Fixar aí Desculpa aí Aí, ó Bora, agora a gente tá A gente tá bala no bagulho Não, vamos sair fora daqui Vamos sair fora daqui Vamos sair fora daqui A gente tá precisando A gente tá precisando de tripulação, né, velho Vamos tretar com esses navios tudo aqui Aí, galera do Instagram Seja bem-vindo aí, ó Vamos tretar com esses navios tudo aqui Mano, tô nem vendo Tretar com esses navios tudo aqui Olha os caras Tá bem claro, eu não tô conseguindo enxergar, mano Vou pegar a tripulação aqui, ó O cara tá vindo atrás da gente, mano Vou fazer a volta aqui, ó Vou pegar ele de frente ali Mas ele tá virando também Pensou a mesma coisa que a gente Não tem um vindo aqui, ó Nossa, cara Frota real ali, não Vamos atrás da frota real Desencando esses caras aí Aí, ó Friou Friou Errei Os ganchos estão firmes Tá firmes Tu pergunta Eu que te pergunto, vai Fogo Borda, 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 borda Vai abordar Aí E aqui, mano Tá rolando Bora lá, galera Bora lá deixar o like aí, ó Galera do YouTube Galera do Facebook Sejam bem-vindos Galera do Instagram Instagram Meus amigos aí também Aí de fora do país Welcome to my channel Garibaldi Games Destruir aqui o barro Aqui, ó Oi Tem que destruir o barro do lado de lá agora Agora a altura não vai dar mais não Vejo Tá assim, mano, ó Dá pra gente meter bala aqui Vamo de Vamo atirar agora nos caras Tá, não tá armado não Bora carregar, bora carregar Bão de Bão de Seu outro barril lá Carrega É isso aí, galera Sejam bem-vindos aí Deixa a mensagem aí no chat pra gente aí Deixa a mensagem No YouTube e no Facebook Estamos ao vivo Eu não tô conseguindo ver o chat do Os comentários aqui, mano Puxa Eles estão perto demais, senhor Colocai vento nas mestras Nossa, velho Acerta os alívio, senhor Vai ser legal assim Ao teu sinal voam os ganchos, senhor Vai ser legal assim Vamos dar uma arenetada Aí, resgatar Tem duas melhorias disponíveis Atualmente lá na cabine do capitão Ai, caramba Vamos pegar ali aquele baúzinho Galera do Instagram Sejam bem-vindos Ota Deixa eu só mexer no negócio aqui Vamos ver Vamos ver agora, rapaziada Vamos ver agora, vamos ver agora O capitão está no leve Não, louco Você é louco Vamos lá pegar o baúzinho Desce lá pra pegar o baú, velho Ó a viagem, ó a viagem Bora lá pegar o baú Será que tem uma boa recompensa nesse baú aqui? Pelo mapa onde a gente está Provavelmente deve ser uma recompensa baixa Vamos ver Galera do Facebook Pode mandar estrelinhas pra gente, tá? Pra fortalecer o canal E galera do YouTube Bora interagir aqui Tô vendo o chat de vocês 335 reais Salve, 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 galera Não, 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 não Será que dá pra pôr o link do YouTube aqui, mano? Vamos ver Deixa eu ver aqui E se eu sair do celular? E se eu sair do celular? Saludos! Saludos desde Tiruana! Olá, que tal? Olá, que tal, Tiquito? Vamos que vamos, galera. Vamos animar essa live aí, galera do YouTube, galera do Facebook, galera do Instagram. Chega chegando. Chega chegando. Saludos do Zen... Antrax... Share. Saludos do Antrax Share. Lá do Instagram... Esse bordo, Capitão! Sobrevivente de naufrágio na água, Capitão! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Essa musiquinha que eles cantam é mal barato, né, velho? Deixa eu ver se tá estourando o meu microfone que agora eu empolguei aqui, hein, galera? Agora eu empolguei mesmo, geral. Deixa eu ver a galera deixando mensagem aí no Instagram. Bora, bora, pá. Bora pra gameplay, galera. Vamos,人! Paradis! A voz do Zen... Não e eu posso não deixar o que eu falo. É a luz do Zen... É... Não, não e eu giro... É a luz do Zen... Isso é o Zen... Não é o Zen... Eu ia bater, mano. É um cim... Não é o Zen... É a luz do Zen... É o Zen... Punho de vela prontos, homem das escotas! Ola, desde a frente do chão de seu lado! Vamos pegar o bar street. Nossa, não é o que você pode fazer! Vamos passar pro chão! Se ter feito o chefe, o rap de uma mudança. É o meu toque! O que você pode fazer? Não faça o que você pode fazer, você pode vir a minha lateral! Se não for, eu tenho a minha parte que eu vou fazer, Galera do Instagram aí, ó, pra assistir essa gameplay com áudio, vai lá pro Facebook, beleza? Ó, o Lobo, Lobo do Mar Games, opa, que Age of Mythologia é esse? Oi, esse daqui, ó, na verdade, eu vou falar pra você, esse aqui é o Assassin's Creed Black Flag. Ele tem mais a temática dos Templares e tal. Ele se passa em torno aí de mil, final de, de 1800. Acho que é ali na região do Caribe, lá em Havana, alguma coisa assim. Colin, como você está, Colin? Daniel, beleza, galera? Sejam bem-vindos aí, ó, pra acompanhar a gameplay, bora lá pro YouTube, lá. YouTube Garibal de Games. Bora, 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 bora. Deixa eu responder a galera aqui do Instagram, beleza, é isso aí, mano. Valeu, Lobo do Mar Games. Lobo do Mar Games. Tamo junto, meu brother. Bora pra missão aqui? Vamos ver eu bater. Não, peraí, eu soltei, nossa, eu apertei tanto aqui pra soltar, velho, que o bagulho soltou de uma vez, mano. Agora vai, hein. Pô os caras pra cantar. Quem que tá falando aqui? O Sil Hidalgo. Fala, Sil Hidalgo. Beleza? Aula de violão online não vai rolar? Pode ser, cara. De repente aí, vamos marcar um horário aí. Se tiver disponível, a gente vai dar uns toques, sim. Você já toca, já? Tá começando a tocar agora. Talvez a rapaziada que tá entrando aí sejam bem-vindos. Cola lá no YouTube, lá a gente tá fazendo a live ao vivo. Live ao vivo é boa, né, velho? Ó, tem um fragmento aqui. Ô, louco, mano, pareceu barco do nada ali, velho. Será que os caras vão querer atirar em mim? Já tão atirando, né, ou não? Então, sim. Bora pegar o... São navios espanhóis. Galera do Instagram, corre lá no YouTube, hein? Ó, o Jonas, fala Jonas. Geralmente a live é ao vivo mesmo. Não, mano, é sei lá, é... É que assim, com esse negócio de lives aí, né, meu... Com esse negócio de lives que tá acontecendo, o formato live passou a ser um... Mais que algo ao vivo, passou a ser um tipo de evento mesmo, né? E eu gosto dessa parada... Gosto dessa parada do ao vivo, mano. É muito mais... Muito mais louco. E depois eu vou também aproveitando aqui, ó... O jogo pra fazer também as imagens aí pras minhas redes sociais. Compartilha com a galera aí, galera, no YouTube aí, ó. Geral. Quero ver geral. Deixa eu ver quem geralmente é da galho. Essa foi boa, hein, mano? O que que tá aqui? Não tem nada sincronizado aqui, mano. O que a gente vai precisar fazer aqui... É nada mais, nada menos que... Tretar aqui com esse cara aqui. Então, bora lá. Bora lá, hein, galera, bora lá, hein. Vamos atacar mais um forte aí, pra gente abrir mais um mapa. Esse forte é nível médio, hein. Vamos ver se ele já tá no alcance da nossa... Vamos na moral. Nossa, velho, tá de frente com o sol, velho. Tô enxergando nada, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele é mais fraco ali, capitão. Manda mais. Pronto pra atirar, senhor. Nossa, velho, tá ruim pra caramba. Dispara, capitão. Vem ali. Tá muito claro, velho. Pronto pra atirar, senhor. Defende. Faz a amarela aí. Caramba. Será que tá sem bala de morteiro ou não os caras aqui, ó? Pô, mano, tá virando errado. Que foi? Despara, capitão. Vem ali. Pô, mano. Nossa, velho. Os caras tão... Mano. Não tô enxergando aonde que é pra mandar um morteiro aqui, velho. Aí, ó. Pô, mano. Vá, senhor. Não dá um disparo. Deixa aí a força. Preparar para o impacto. Tá indo muito longe, mano. Vamos chegar mais perto. Dá uma freada. Tá muito claro, velho. Aí. Aê. Bora lá abordar. Aí, o Fê. Fê, Samora. Eu queria pegar gosto de jogar. Eu tenho o PS4 1TB. Eu não joguei nenhuma vez este ano. Aí, mano. Jogar, botar ele pra jogar lá, cara. Ainda mais agora que... Ainda mais que agora... Não sei como é que você tá fazendo, mas... Pessoal que tá trabalhando no home office, tá estudando aí... É... Também... Em casa, né? Na distância. Fala, mamates. Valeu. Kit... Sniffer que entrou. Valeu. Tchau, mano. Deixa eu ver aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jogar, mano. Jogar. E eu tô louco pra comprar um Play... Um Play 4... Pra eu jogar, velho. Nossa, aqui não dá não Não quero tretar com você não Fica aí, só se você tiver com pistola aí não giro Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa aqui? Não Nossa, o cara morreu O cara morreu num negócio ali, velho Sozinho Não, Edward, sobe lá, sobe lá, sobe lá Pegar logo esse bolzinho aqui Aí, galera Aí, ó Tá maneiro, cara É da hora pra caramba, ó Óculos anti-reflexo, mano Não dá reflexo, velho O meu outro aqui, ó Dá muito reflexo, ó Agora isso aqui, ó Nota 10 Se quiser, posso te emprestar o meu Tenho mais de 12 jogos GTA, tal Ô, lógico Hi Hi, Ivana Krupova How are you? É, empresta sim, mano Você é louco? Falando de semana que eu vou buscar A gente já impõe você como patrocinador aqui do canal, cara Você é louco? Nem que for por uma semana A gente tá fazendo live todo dia mesmo Deixa eu ver Deixa eu ver o que tá rolando aqui Já foi, então? O que a gente tem pra pegar aqui O que a gente tem pra pegar aqui? O que você tem? Havana Krupova E você, ofensa, mora Você mora aonde, mano Agora que você falou que vai emprestar Eu vou ficar em cima, hein Me chama do direct Tem pré sim Mora em Guarulhos Próximo do Juscelino Ô mano Juscelino é É meu parça Ali perto do aeroporto Então você mora né Perto de C.C.A.P Acho que nem chega a ser tão perto de C.A.P não né Mas se eu for aí Eu vou até dar uma passada lá no Juscelino mano Almoçar com ele lá Comer uma pimenta lá Que o Juscelino é É firmeza Galera do Facebook Você pode contribuir com estrelinhas Pra ajudar o canal hein E você que tá no Youtube Se inscreve e compartilha A gente precisa Alcançar mil inscritos galera E você que vai Tá É Se inscreve Tá E aí 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 O que é isso? Eu sou desculpa, eu não entendi Meu inglês é muito ruim, desculpa Eu pergunto onde você está que eu tava dizendo aqui no jogo é mano ela nem tá aqui mais só tá o cê na verdade e aqui a galera do facebook do youtube de geral cara é que tô nem sei nem mano que eu tô indo mais é o barco e aí tem alguma melhoria que a gente possa fazer o que habrá fumado eu quero ajudar o com algo vamos ver se eu tenho uma coisa para vender tem um e deixe agora vamos e aí preenche o morteiro e alguma coisa que dá para melhorar não precisa de mais isso e da aparência do gralha e aí e da hora em e aí e aí e aí e aí isso. Ó. Deu um grau no grau, hein. Galera, então com isso a gente encerra a nossa live de hoje. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Um beijo no coração. E viva.